Canal Pato Santos de volta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar pra vocês sobre esse tecido aqui, aqua block, né, que eles falam o tecido anti-gato. Por que que eles falam isso? Porque o aqua block, ele não tem trama, tá, gente? Então, assim, ao toque, ele não é um tecido, assim, gostoso de pegar, nem de sentar, então, ele é mais grosso. Assim, se eu tiver a foto da minha poltrona antiga, eu vou colocar aí pra vocês, então, a minha gata, a Hebe, ela tava afiando as unhas aqui nessa parte aqui de lado, e aí eu resolvi trocar, aí eu pedi o estofador, falei com ele, ó, você podia colocar pra mim o feltro por baixo, aí você vinha com um curvinho por cima, né, corino, ele fala, curvinho, aí ele falou, não, eu tô com aqua block aqui, se você quiser eu coloco pra você. Aí ele pegou e trocou. Então, assim, desde quando essa poltrona chegou, já tem uns dois meses, essa gata não mais arranhou. Não foi interessante pra ela afiar as unhas aqui, ó. Aquela outra poltrona ali é de suede, ela também não arranha, tá? É, então, assim, o que que eu achei? Eu achei o toque dela não muito gostoso, mas para o fim que eu queria, que era pra gata não arranhar, ela não está arranhando aqui, ó. Só que eu achei, assim, pra limpar, como eu pedi branca, eu acho que ela tá manchando um pouco, tá? Mas o meu objetivo que eu queria, que era que o gatinho não arranhasse, não arranhou. Ela não gosta, esse tecido não chama atenção dela. Quando era o outro tecido, ela passava noites inteiras aí, dias inteiros aí. Agora ela não tá chegando muito perto dessa poltrona, ela sobe, olha a janela, tal, mas não interessa muito pra ela. Então, assim, a minha experiência, a experiência que eu tenho com esse Aquablock, gente, eu estou recomendando, tá? O meu, aqui esse sofá aqui é de suede, tá vendo esse tecido aqui, ó? E aqui, esse meu sofá, ele é de corino, tá, gente? Até um pouco bagunçado aqui, ele é de corino. E ela não, ela não arranha esse, esse ela nunca arranhou. Às vezes, ela finca a unha nele, tá? Mas esse corino nunca interessou pra ela também de arranhar, não. Ela tem um arranhadorzinho que fica aqui embaixo dela. E ela, mas também não se interessa por ele, não, tá, gente? Até coloquei ele ali embaixo porque ela não se interessa. Mas, voltando aqui pro Aquablock, eu recomendo o Aquablock pra vocês, a minha pouca experiência. A única coisa que eu tô achando ruim dele é, como ele é branco, eu tô achando que ele tá pegando umas manchas aqui, ó. Tá? Umas manchas escuras. O meu filho, ele fuma, aí às vezes ele fuma aqui, aí cai aquela pontinha de cigarro e mancha um pouquinho. Mas, aí eu passo um pano, tudo certo. Porque o tecido Aquablock, gente, ele é pra área externa, né? Pra ficar em jardim, pra ficar, né? A parte de fora, de clube, essas coisas. Então, fica aqui pra vocês a minha experiência. Estou gostando por enquanto, né? Tirando essa parte que eu falei com vocês que é ruim. Mas, eu recomendo, tá? Vou colocar as fotos aí da poltrona como era antes e como que tá agora. Gatinho, não se interessou mais em arranhar. Um beijo, fiquem com Deus. E se você quiser se inscrever aqui no meu canal, tá? Curte, compartilha. Me segue lá no Instagram, é pati__santossete. Um beijo, fiquem com Deus.